Olá, como vai você? Um vídeo de uma palavra que eu tive que pesquisar mais um pouquinho, a palavra Lilliputiano, mas é uma palavra nova, ela foi criada a partir de uma obra. Lilliput é uma ilha fictícia do romance As Viagens de Gulliver, do autor Jonathan Swift, que apresentou como parte de um arquipélago com Blefusco Algures no Oceano Índico, o livro que também relata que as duas ilhas são inimigas. Então, Lilliputiano, que é a palavra deste vídeo, significa uma terra imaginária, que é habitada por pessoas pequenas, de minúscula estatura. Lilliputiano é algo muito pequeno, de porte extremamente reduzido, insignificante, no sentido figurado, Lilliputiano é algo significante e desprezível, ok? Então é isso aí, essa é a palavra deste vídeo. Se gostou, deixa o joinha, se você é novo por aqui, se inscreva. Tô usando uma câmera diferente, por isso que a imagem tá saindo diferente. Se você já acompanha meu canal, você vai reconhecer, vai perceber, vai notar a diferença da imagem. Obrigada por ter assistido até aqui, deixa o joinha, deixa o joinha, deixa o joinha. Bom de like, como diz meu filho, e até o próximo vídeo. Tchau!